Que Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua casa. Nessa sexta-feira, preste atenção, Jesus disse, eu sou a rosa de Saron. Então hoje, sexta-feira, eu vou te dar uma rosa que nós vamos consagrar a Deus. E essa rosa vai representar Jesus na sua casa, vai representar Jesus no seu lar. Todo mal que estiver naquele ambiente vai ser atraído para a rosa, ela vai até secar. E aí na outra sexta você vai trazer para a gente queimar. Então, você que reconhece que tem alguma coisa errada, problema crônico, problema antigo, você reconhece que tem algum mal agindo na sua casa, venha nessa sexta-feira, às 10 da noite, aqui na igreja Hospital da Alma, que fica na Avenida Amazonas, 1700, aqui em Belo Horizonte. 10 da noite começa a reunião, até 11 e meia da noite. Então não falte, e você vai receber essa rosa que nós vamos consagrar a Deus. Agora, se você é membro virtual do Hospital da Alma, então, por conta da distância, você está longe, vai acompanhar virtualmente, então você compra uma rosa aí, passa aí numa floricultura, compra uma rosa, e na hora da reunião nós vamos consagrar essa rosa. Você vai ver que milagres vão acontecer, que doentes serão curados, cativos serão libertos, nessas sextas, às 10 da noite. Se deixar para outra sexta, pode ser tarde demais. Tá bom? Avenida Amazonas, 1700, aqui em Belo Horizonte, aqui em BH. Vamos falar com Deus? Se possível, feche os olhos. Deus, meu Pai, o Senhor que é a rosa de Saron, o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos, abençoa agora essas pessoas. Levanta o caído, fortalece o fraco. Se tem alguém com dor, que essa pessoa seja curada agora, meu Deus. Tão logo termine essa oração, que termine a dor e o sofrimento também dessas pessoas. Livra essas pessoas dos males físicos e espirituais. Liberta agora dos males físicos e espirituais, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino agora a transformação dessas pessoas, a limpeza espiritual na vida dessas pessoas. Abençoa os trabalhadores, os dizimistas, os fiéis da sua casa. Abençoa o Brasil, meu Pai. Abençoa esse país, meu Deus. Coloca a tua mão na consciência dos cristãos, para que, no mínimo, eles defendam a ética moral, os bons costumes, defendam os pilares da fé. Pois eu os entrego nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu estou abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nessa sexta eu te aguardo, 10 da noite. Deixa um like aí, toca aí nesse joinha, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Tá bom? Deus abençoe. Com licença.